Música Música Você falou pra começar, eu não sou companheiro Eu vou improvisar, sei que você está solteiro Burrice é uma coisa que herda Chegou o carnaval, se não pegar ninguém agora é uma merda Tudo que eu faço o freestyle, eu anime esse baile O jump te irritou, o jump te irritou Você não pegou ninguém, mas vê assim o coronavírus que te pegou Eu sei que eu sou bonito, então vai virar uma batalha de esquisito A coisa é insana, mas eu sou bom e tenho orgulho de ter mais metamorfose humana Rei, 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 rei Mano, o M.T. te bate porque está mantendo a essência Carnaval não sabe para curtir com os cria, pegar mulher no rolê é a consequência Mano, M.T. Light em batalha, mano, só que eu sou verdadeiro Sério que você não acredita que eu tenho fora desse bagulho aqui de M.T. solteiro Mano, me fantasiado de jogador Na moral, eu falo pra tu Não me fantasiado de solteiro Enfim a decorada no cu Se será que eu tenho que fazer o freestyle aqui no instrumental Cada vez esse bagulho M.T. tem que pegar alguém no carnaval Eu pego fora do carnaval Vou te ensinar o bagulho é o seguinte No carnaval, nó, fica suave Você que vai pegar sapinho de band Mano, o freestyle aqui na levada Só que o jump é muito fraco E se você não faz uma improvisada Eu faço o freestyle tranquilo, mano Vou te bater até sair push Eu vou pro PT e vou tranquilão Vou ver tu com o Aids lá no sujo Que barulho! Carnaval vai pegar geral? Eu vou trabalhar Ok, achou melhor a jima de jump? Faça barulho Ouôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Cai! É o tio cachorro! É o tio cachorro! Cachorro! Eu tio cachorro! Ele caga! Caga aí não suja o briote! Ele caga! Caga aí não suja o briote! Oh! 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 Mano, sabe qual é a nossa diferença aqui na batida? É que eu venho pra rimar e não pra cuidar da sua vida Sinceramente mano, a MT rima aí assim ó, o compromisso Cê pode pegar quem cê quiser carnaval, se eu não pegar ninguém tem que cê tenga com isso Mano, sinceramente responde MT Porque eu vou sair carnaval e nem chamei, não vou pra bloco com você Sinceramente a MT te bate, faz o freestyle tranquilo e levada Esses MC é foda mano, eu faço a rima na embolada Eu já comprei uns corotinha até pro carnaval Porque MT não é esgroto Antes de ser viciado em bebida, que ser viciado em cuida da vida dos outros Porque pra mim você é fraco aqui nessa improvisada Cê pode até cortar o MT rimando no instrumental Cê viu que eu faço improviso na hora pra te ganhar, não preciso puxar pro pessoal Você falou que é decorada Na improvisada eu te bato e você treme Na hora de falar que você tá solteiro Pra ganhar seguidor tá ok É decorada, isso é meme Eu te bato essa é verdade Sabe que eu faço freestyle na moral Você falou que eu vou pegar sapinho que se foda Cala a boca que eu vou trabalhar no carnaval Por isso que eu te bato e o freestyle tá trofilo Eu sou o jump e outra hora fui poeta Eu vou pegar sapinho Fica você que gosta de perereca Fica rima Eu tô falando agora, né, bagulho pessoal Você falou, o povo entendeu como quis Eu falei do meu jeito e só citei um animal Aê, quem achou melhor Agir mais o MT pra passar barulho Ooooooooh Jump Ooooooooh MT Ooooooooh Jump Ooooooooh